Tá gravando já? Fala galera, Gui Caiafa aqui de novo. Nesse vídeo eu vou começar a introduzir o tema de inclusão no canal, mas antes de falar sobre como eu comecei a entrar nesse meio, eu vou falar um pouquinho de mim, né, meu começo de aprendizado, como eu comecei muito cedo, eu não tive muitas dificuldades pra segurar baquetas, nem pra aprender os ritmos mais básicos. Na verdade eu nem parei muito pra pensar nessas dificuldades. Mas ao longo do tempo, aprendendo coisas mais difíceis, rudimentos que exigiam mais de articulação das mãos, eu comecei a ter certas dificuldades, né, principalmente porque essa minha abertura aqui da mão, entre o polegar e o dedão, ela é bem menor, principalmente na mão esquerda. Na mão direita ela já é um pouco maior. E pelo fato de eu ser destro também, eu tive um pouco mais de facilidade na mão direita do que na mão esquerda. Enfim, ao longo do tempo, fui estudando e às vezes me desmotivava também por algumas coisas que tinha que fazer e não conseguia. mas estudando elas um pouco mais devagar e estudando realmente em qual parte da minha mão a baqueta ia se encaixa melhor, eu consegui superar essas dificuldades e depois o que eu vim a estudar, ficou muito mais fácil. Quando eu tinha meus 15 anos, eu comecei a tocar com gente, comecei a dar aula de batera também, mas eu nunca achei que a música e a inclusão podiam andar juntas. E foi só há cinco anos atrás, pesquisando vídeos de batera no YouTube, que eu achei um projeto chamado Alma de Batera. É um projeto criado pelo Paula Fontaine, que oferece aulas de bateria para pessoas com qualquer tipo de deficiência. Eu vi alguns vídeos desse projeto, eu achei bem interessante e resolvi entrar em contato com ele para ver se eu poderia ir assistir a uma dessas aulas. No dia que eu cheguei lá, eu tive a certeza de que aquele era um dos caminhos que eu queria seguir profissionalmente. À medida que os alunos iam chegando, eles iam cumprimentando todo mundo calorosamente, como se fossem da família ou algum amigo próximo. E nesses abraços eu pude perceber quão amorosas essas pessoas são. O momento da aula foi o momento mais marcante de todos, porque a troca entre o professor e o aluno é muito mais do que passar ensinamentos. A empatia e o amor que você tem pelo aluno contam muito mais do que realmente você só passar um rudimento ou uma levada para ele. E essa resposta que você tem do aluno também é muito gratificante. Ele te ver como amigo, não te ver com aquele olhar de professor. Então, depois dessa aula eu conversei com o Paul, marcamos um café. E nesse café eu falei um pouco sobre mim, sobre minha síndrome. Falei de como aquela aula tinha me tocado e que se possível eu gostaria de fazer alguns trabalhos voluntários para começar a aprender um pouquinho a trabalhar com essas pessoas. Em todas as oportunidades que eu tive de trabalhar com eles, a maioria dos alunos tinham síndrome de Down, alguns autistas e até alguns com paralisia cerebral. Eu fiz um curso também de capacitação de professores do projeto, mas a teoria de você aprender sobre os diferentes aspectos da síndrome é totalmente de você estar sentado na frente do aluno e passar os seus ensinamentos para ele. A maneira do professor abordar tem que ser muito mais de entrega do que profissional. Paralelamente a isso, eu estou buscando me envolver também com outros projetos. E aqui no canal também, futuramente, eu quero trazer entrevistas com o próprio Paul ou com gente que está engajada em outros projetos. Quero trazer matéria sobre isso, até para falar um pouco mais de mim, das minhas dificuldades. E futuramente, quem sabe, fazer Jump Sessions até com músicos que tenham alguma deficiência. E peço também para vocês comentarem embaixo o que vocês querem saber mais sobre isso para essa troca entre a gente ficar mais dinâmica. Galera, valeu por terem assistido. Deixem seu like se tiverem curtido. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho também para saberem quando tem vídeo novo. E peço para vocês também comentarem aí embaixo sugestões de músicas para drum covers, sugestões de matérias que vocês queiram para os próximos vídeos. Agradeço a participação de vocês lá no Instagram sugerindo temas como técnicas de pedal duplo, como eu componho as músicas na matéria. e em breve esses vídeos vão estar no ar. Então continuem acompanhando que logo, logo ele está no ar. Valeu! Tchau! 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 Tchau!